Luxemburgo, olha o Cone do Silêncio. O Cone do Silêncio portátil era genial, era muito bom. Aí, olha. Olha o Sultas, olha. É, garoto. Tem uma olhada. Olha o Cone. Olha o Tite convocando. O Tite convocando. O Tite convocando no Cone do Silêncio. Ah, olha lá. Belé, Stallone e Michael Caine ao fundo. O que é essa toalha que o Stallone está usando? Goleiro sem toalha. Goleiro do ano do passado, é isso? Isso, exato. Sem luvas, etc. Sensacional, né? Ah, franquizado. Nosso franquizado. O homem do comercial. O homem do comercial. Merece uma caneca, hein? Merece. Criativo. O criativo do comercial. Exatamente. Bota o Alcora, Cojac. Ah, que o Luiz Paulo pede o Nastergalli. Pede o Nastergalli. Ó, vai. Cojac e o Pirulito. Ah, telefone. Sapafone. Sapatofone. Sapatofone. Do Agente 86. O Lúcio. A gente esqueceu das nossas histórias de cobertura de seleção. Vai ficar para a próxima. É, fica para a próxima. A FIFA vai ser gigante. A FIFA é verdade. Vai ter tempo para contar a história de seleção. Pode ficar. Não tarei. Não tarei. A oportunidade não vai faltar, né? Exatamente. Vai ficar 500 dias lá com os jogadores. Vai ser um negócio sensacional. Eu vou te contar. Teve isso aqui também. Teve isso aqui também que é muito bom. Atenção, hein? Vamos ver. Não tem nenhum time que hoje não está na zona de rebaixamento. Entre aspas. Porque nenhum time passou daquilo já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente. Mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time está ali que já fugiu ou que vai fugir ou que não sei o quê. Então, está o campeonato. O campeonato está para nós. É a melhor explicação otimista. Otimista para nós. Entendeu? Mas ela está para nós. Resumindo, está para nós. Eu não consigo mais ver as declarações do Luxemburgo sem ter Sultons of Swing na cabeça, ao fundo, assim, sabe? Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem mesmo. Eu estava nessa coletiva. Estava mesmo? Acabou o dinheiro. Que negócio de aplicar time mania, não sei o quê. Então é isso, rapaziada.